Um bilhão de peças. Esta foi a produção de artigos têxteis para o lar no Brasil no ano passado. E nesta semana, uma feira voltada a profissionais da área mostra as novidades em roupas de cama, mesa, banho e decoração. A linha infantil explora personagens de desenhos animados. Para o quarto do casal, a estampa do jogo de cama acompanha a da cortina. Na linha mais tradicional, bordados em jogos de banho e toalhas de mesa em linho. Ambos vieram de Portugal. A evolução econômica do Brasil está no papel, está na prática, na realidade. Porque realmente é um país com muito bom gosto, devido à miscelânea de raças e de qualidade de cultura. Por isso tem gosto, tem nível de textil. E também porque o resto do mundo está uma desgraça. 160 expositores nacionais e estrangeiros participam da Teste House Fair, a feira de moda têxtil para casa. Esta é a segunda edição do evento. O mercado vem crescendo no Brasil. Dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil mostram que a produção de artigos têxteis para o lar alcançou um bilhão de peças no último ano. A expectativa de crescimento da indústria nacional para este ano é de 3,6%. Esse mercado é diretamente proporcional ao número de habitações que nós temos no país. Então, a partir do momento que o mercado de habitação cresce, cresce também o mercado de artigos para casa. De olho no público masculino, a indústria têxtil tem desenvolvido cada vez mais linhas específicas para atender o gosto deles. Este quarto, por exemplo, foi montado para o homem moderno, que se interessa cada vez mais em decoração. As cores são neutras, os tecidos têm listras e formas geométricas. Alguns fabricantes já dedicam 25% da produção para atender o gosto masculino. Uma pesquisa revela que os homens já são 18% do público que adquire produtos do lar. Há seis anos, eles eram apenas 6%. A indústria aposta ainda na linha da sustentabilidade. Etiquetas de calças jeans foram transformadas neste tapete totalmente de couro. O jeans também foi reaproveitado para a confecção deste puff. Esta outra empresa criou um cobertor a partir de garrafas pet recicladas. Foram usadas 120 garrafas para fazer os modelos para casal. Conseguimos aliar tanto a parte sustentável com a parte de competitividade econômica, que é um fator importante, porque hoje não adianta você ter uma linha ecológica que seja fora do preço de mercado. Então nós hoje conseguimos fazer isso, produto de alta qualidade com preço muito competitivo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí